O, Fê, tá maluco? O, Fê, não, Fê, não! Não, 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 não! Segura ele, segura ele! Vai! 1, 2, 1! Maybe we... Oh, o som de Justin Bieber. Começando o vídeo novo? Ei, família! Oh, os direitos autorais, pô, diz isso aí, pô. Rapaziada, olha como está o tempo hoje. Estamos indo pra onde, Max? Hoje estamos indo pra Praia da Armação. Vamos fazer o quê? Se você não conhece a uma das praias mais bonitas, ele falou, não, fica localizado no lado oeste da... Olha só. olha essa praia aqui ó olha essa praia a cidade é muito linda cara você pode ver alguns surfistas com um corpo malhado mas não é esse que eu vou fazer o que hoje até vamos fazer tatuagem na barriga hoje vai fazer o desafio da barrigada pedindo a parte 2 a gente vai fazer hoje a gente conseguiu um tempo e o tempo não ajudou mas mesmo assim vai fazer na chuva mesmo sem neurose sem calma mas é isso mesmo até um equipamento especial aqui a minha boia eu vou fazer assim para fazer a barrigada e colocar o pé de pata de colocar no pé por causa da beleza até a porta para mim voltamos a passar com o pt chegamos é lá lá é lá que o desafio até fazer o que mas eu estou catando o negócio caiu mas eu também nunca derrubem nós no chão a gente sempre sempre a nossa foi muito ninja feio muito ninja feio na boa boa agora Quase que eu fui meio ca... Tuts, tuts, quero ver! Ha! Ganhei! Rapaziada, agora vamos tirar o 2 ou 1 pra ver quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocado pra se jogar. Vamos, 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 eu sou o 1. Eu sou o último! 2 ou 1... Por que que eu tenho que começar? Dá o primeiro! Pode ir já! Lembrando, não vai ser só barrigada, vai ter a hora da barrigada e vai ter a hora do desafio normal. Já vai, já vai fiote! Vai, Mati! Vai, Mati! Vai, Mati! Vai, Mati! Vai, Mati! Vai, Mati! Pera aí! Meu saco tá doendo muito, Mati! Eu dei uma saco colocada na água! Primeiro é só pra ganhar essencial pra sentir o clorinho na água! Ai, Mati! Vai, Mati! Ai, tá gelada, Mati! Vai, Mati! Vai, Mati! Vai, Mati! Vai, Mati! Vai, Mati! Vai, Mati! Minha vez, Kaique! Vambora! Júlio! Sai! 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 Nossa! Pensação sério! Oh! Sobe Moezane! Qualidade! Tá muito gelada! Tá difícil. Cada mergulha é uma pneumonia! Tá difícil! Cada mergulha é uma doença mais! Cada mergulha é uma pneumonia diz o Max. Tá muito frio! Ah, tem que chutar a cabeça do Max quando ele tiver subindo ali. Não! Pode cair, pá! Vai, vai, vai! Pode ir! Vai! Caralho! Eu também peguei! Vai, filhão! Um, dois, três! Vai, filhão! Vai, filhão! Ai, caralho! Ah! O Max não é porra, não é porra! O Max não é cair de barriga, né? Eu consegui subir depois esse negócio aqui. Fica tirando o homem, cara! Não! Não! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai da merda! Se tu puxar uma coisa que tu nunca fez, só jogar o corpo assim em diagonal eu faço também. Nunca acreditei! Não! Sou um lixo! Que horrível que foi o Guilherme, cara! Se está te dando retanilhos! Fazer assim, Fê, ó! Inútil! Ai, pô! Merda nenhuma! Desculpe! Vai, vai! Eu vou dar um... Vai, eu falo! Mal pra cá! Não dá, pô! O cara bota a cabeça antes, é impossível! Mal, rapaziada! O cara bota a cabeça antes, é impossível! Vai, vai! O cara bota a cabeça antes, é impossível! Eu parecia um peixe girando aqui... Faz um negócio decente e ruim! 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 Ixi! Cala a p***! Estou segurando! Estou horrível! O que ele vai fazer? Parecia uma Black Blade, né? Isso que é um salto de verdade, ó! É o mais ridículo que eu vou dar na minha vida! Vai, vai, minha coxa! Vamo, vai! Minha coxa! Eu vou cair, eu vou cair, caralho! Mas você é até um ridículo, Zoté! Ó, direita da cabeça naquele negócio! Pegou coxa, pegou coxa! Não, já vai, já vai! Ai, ai! Pegou errado, pegou errado! Agora eu morri! Chama o Sami! O quê? Chama o Sami! Não diga o teu lugar! Pressione a Deus. Uma hora depois... Pressione a Deus. Pressione a Deus. Nunca critiquei! Mas o que ele gostou? Boa! Verdade! Nem fazendo o mesmo nível! É alto pra cá! Faz um negócio direito aí! Cala a boca! E não me digam o que eu tenho que fazer! 10! É guia! Só tô perreendendo! Vai! 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 Passando dificuldade! Passando trabalho! Tá difícil aí! Tá difícil aí! Travou, travou! Tá difícil aí! Olá! Eu vou conseguir! Ok, é muito difícil aí! Tá dificuldade! Vem, Orteia! Cuidado! Cuidado! Não! Eu vou subir os dois agora! Cá, filho! Assim, ó! Sai, porra! Tem marisco, filho! Para! Vou fechar um pouco, filho! Ah! Sai, filho! Sobe! Tá fudido, filho! Você tá me tirando! Fechando por água! Consegui, gente! Muito obrigado! Orteia! Agora é hora da barrigada, Orteia! Vamos disputar! Eu e tu! Só eu e tu, então! Só eu e tu! Deixa o meu negócio só! Tô tecendo as calçadas! Lamento aqui! Nossa! Esse cara é bom, hein! Esse é futuro! Muito ruim, filho! Nossa! Nossa! Ai, meu estômago! Você se quer meter em nada, seu... Punha-tinha! Moisés, tu não consegue, Moisés, a barrigada, Moisés! Você sabe o que é expert, filho! Não consegue! Não consegue, Moisés! Tu não consegue! Fala quem sabe! Barre-blade, filho! Ah, mal... Não dói nada! Não dói, não dói! Nada! Não dói, vai, vai! Não dói nada! Vai que não dói! Não dói, Moisés! Eu duvido! Eu acho que é... Tu é um merda, filho! Seu bosta! Tu é um merda! Não, lixo! Cagão! Ai, nossa! Nossa! Ai, pegou na nuca, filho! Ele me deu a tua nada na nuca, filho! É um lixo, cara! Nossa! Nossa! O quê? O quê? Ai! Nossa, perdeu! Ai, deu muito, filho! Ai, deu muito, filho! Ai, os vortais vão chegar dizendo que tá doendo as vortais também, velho! Ai, deu muito, filho! Ai, deu muito, filho! Ai, deu muito, filho! Tá doendo esse barrigado, eu sou mentiroso! Sim, mentiroso! Ai, filho! Para! Tá me tirando, caralho! O Zorteia atirou o rango do nariz, quase deu um trem mal pra mim! A última vai ser daqui! Vamos lá! Não, filho! Não, não, não! Se o Zorteia pulou ali de cima, eu vou dar o mortal! Mas antes disso, já vai se inscrevendo no canal, deixando o like! Se esse vídeo pegar 15 mil likes, a gente vai trazer a parte 3! Lembrando que é pra vocês se inscreverem no canal do Moisés e no canal do Zorteia, que tá aqui na descrição! Nosso Instagram vai tá aparecendo com uma foto de cada um desse dia especial! Nesse dia que vamos ficar marcados para o resto da vida, Zorteia principalmente! E eu vou dar o mortal sensacional! Só porque tu me indicou! Não, não, não! Segura ele! Segura ele! Vai! Um! Vai! 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 Vai!